Música Penitelli detém Eman em rito, nebe desconfia e envolve e recaso assalta militante Partido Conto e venilale. Convoio militante Partido Conto já foi em fila o seu ativo da Comissão Política para a candidata do Presidente da República Armanda Berta e a Baucau Triloca domingo finalizando o ataque do grupo Balon e a área venilale resulta tudo canec e manan em seno resim no todo rato que reta idam. A situação acontece mais ou menos do que o rito calan, ora o Timor-Leste, o engira militante Siracunto, a tua fila para ser uma e o posto administrativo venilale. O acontecimento, né, Penitelli detém Eman em rito, nebe desconfia e envolve e o acto criminel. Comandante Penitelli Município Bocó, Superintendente Antonio Dessa informa, ia via telefone terça semana, né. Apoio de acontecimentos é domingo, né, incidente, né. ou sem querer te submeter no processo de investigação. Penitelli continua a desenvolver o real processo de investigação, o de Bucatuir suspeito Siraceluk. Nápolesciver, Xêmen.